Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, coach e Marrone com mais um vídeo para vocês. Pessoal, hoje eu gostaria de falar sobre sem dinheiro não há poesia. Eu vi essa frase em um dos vídeos dos meus professores que eu estava revisando e eu achei incrível que eu resolvi anotar e fazer um vídeo para vocês. Olha só, sem dinheiro não há poesia. Eu sei que a gente vive falando, ah, porque as melhores coisas da vida não precisam de dinheiro. E eu concordo. A questão é, sem dinheiro você não vive essas coisas que não precisam de dinheiro. Dá para entender? Eu vou te dizer uma coisa então. Hoje, os 30% da população do Brasil, pelo menos, trabalham 12 horas por dia. 30% trabalham 12 horas por dia. E não pensa que eles moram lá do trabalho, eles levam 2 horas de deslocamento, tá? 2 horas. Eles saem de casa 6 horas da manhã e chegam no trabalho 8, 8 e meia e voltam para casa 8 e meia, 9 da noite. Então, eu estou falando de alguém que saiu de casa às 6, teve que acordar às 5, preparar marmita para levar, porque não ia ter dinheiro para almoçar. Então, acordou às 5, 5 e meia. Chegou em casa 8 horas. Aí, vai jantar, vai tomar banho, vai brincar um pouquinho com o filho, com a esposa e vai dormir. Ou seja, ele fica 14 horas em função da vida dele, um pouquinho mais até. Sem falar aqueles que estudam, aqueles que cuidam de um pai doente, aqueles que... um monte de coisa, tá? Isso é natural. Como que esse cara vai viver o melhor da vida? Como? Tu acha que ele tem tempo para ler um livro? Ler com tranquilidade, ir na biblioteca, escolher um livro, dizer, não quero esse livro aqui. Tu acha que ele tem tempo até mesmo para ir fazer uma ação social? Não tem. Tu acha que ele tem tempo de dançar com a esposa dele na sala? Ai, amor, que maravilha, vamos dançar. Não tem. Não tem. Acredite que não tem. Se você conversar com uma pessoa dessa, você vai ver como que funciona a mente dele. Infelizmente, ele só está pensando em sobreviver. Ele vai dizer, olha, vamos dormir cedo hoje porque eu estou muito cansado, eu estou gripado, eu estou doente, eu não quero gastar com remédio amanhã. É assim, gente. Eu sei que não é fácil. Ai, Marrone, meu amigo, isso eu falei de 30% da população. Se eu pegasse 10% da população, você não ia querer ouvir o que essas pessoas passam. Então, por que eu digo isso? Porque sem dinheiro não há poesia. O que essa frase quer dizer? Para mim, ela significa o lado lúdico da vida, o lado poético da vida. O que é isso? É poder descansar no final de semana, é poder comprar um refrigerante, uma pipoca, assistir um filme com a tua família em casa, não estou falando do cinema. É poder dormir até mais tarde no final de semana. É poder levar o teu filho numa pracinha durante o dia, bem tranquilo. É poder namorar com a tua esposa, e como eu acho que vou quente, uns 5 reais sentado numa esquina. Só que muita gente não tem dinheiro nem para isso. E, infelizmente, o Brasil tem muito isso. Então, eu tenho que realmente entender esse processo. Sem dinheiro, não há poesia. Sem dinheiro, eu não vou ter tempo para viver o melhor da vida. O dinheiro não deve ser a sua segurança, o dinheiro não deve ser o seu mestre, mas o dinheiro faz parte da tua vida, ele potencializa. Ah, o fulano é um cara legal, e com o dinheiro ele montou um orfanato. Nossa, isso é maravilhoso, é o meu sonho. O fulano é um cara legal, e com o dinheiro ele paga a escola de 5 crianças. Olha que incrível isso, que obra maravilhosa. E se ele não tivesse dinheiro, ele ia ajudar com uma caneta? Ok, uma caneta, ótimo, vai ajudar também. Mas o que impacta mais o mundo? Talvez ele nem seja salvo, porque ele é um pecador. Ok, isso é um problema dele. Mas e o que ele faz para os outros? E a ação que ele faz para as pessoas? Então, entenda isso. É muito legal falar sobre o melhor da vida não precisa de dinheiro, o melhor da vida é de graça, o melhor da vida não se compra. Mas tenta viver com dignidade, não tendo onde dormir. Não tendo onde comer. Tenta viver com dignidade, tendo que dormir de favor. Tenta viver com dignidade, tendo que comer comida estragada. Tendo que comer salcicha vencida, iogurte vencido. Tenta viver. Ah, meu Deus, obrigado, mais um dia, que maravilha. Ok, um, dois, três meses, você consegue dez anos. E assim, uma coisa é eu, entendeu? Ah, eu estou vivendo, ok, dá um jeito. E teu filho? Tu viu teu filho com três anos de idade, e eu digo, filho, vamos dormir porque a fome passa. Como é que é isso? É tranquilo? Ah, filho, tem que aprender que a vida é assim. Será que eu não estou matando santo essa pessoa quando eu faço isso? Então, eu tenho que pensar nisso, tá? Eu tenho que realmente entender. Sem dinheiro não é poesia. Se eu tiver dinheiro e meu dinheiro for digno, for um dinheiro limpo, maravilhoso. Eu posso viver isso o tempo todo. O que eu não devo fazer é fugir do dinheiro, porque parece que o dinheiro é mal. Dinheiro é dinheiro, gente. É igual a qualquer coisa, igual a esse quadro, igual a essa parede, igual tudo. A questão é como que eu uso essa parede. Eu uso para matar pessoas ou eu uso para me apoiar para ir além? Como é que eu uso aquele quadro? É para rezar sobre ele ou é para me inspirar? Então, entenda isso, tá? Sem dinheiro não é poesia. O que eu quero dizer é que se você não tiver dinheiro para auxiliar nos seus sonhos, talvez você tenha dificuldade para viver uma vida. Não fuja do dinheiro. Não fuja. O dinheiro é bom. O dinheiro faz parte da tua vida. Você pode abençoar a vida de muita gente com o dinheiro. Pensa nisso com carinho para você não ter crenças sobre dinheiro limitadas, tá bom? Um grande abraço. Fique com Deus e até mais.